Amigos da CBN, um jogo intenso, um clássico disputadíssimo nesta noite aqui no Newton Santos. Deu Fluminense 1 a 0, gol do Gerson no primeiro tempo ainda com a perna direita, mandando no canto do goleiro Martins Silva. Vasco tentou Álvaro Oliveira Filho desesperadamente, buscou, e essa derrota pode custar muito caro para o time da Colina, né Álvaro? É, como você disse, Evaldo, foi uma verdadeira batalha, o que Vasco e Fluminense travaram aqui no estádio Newton Santos hoje. O Vasco entrou em campo credenciado por uma série de nove jogos sem perder e mostrando uma determinação muito grande nessas nove partidas. Além disso, trazia um retrospecto muito favorável nos clássicos disputados nessa temporada. Foram 13 clássicos até o jogo deste domingo, o time havia vencido oito, empatado três e perdido apenas dois. Um deles numa partida amistosa. Então, o Fluminense sabia, além disso, o Fluminense trazia um longo jejum em partidas contra o Vasco. Um jejum que já durava dez jogos. Nas últimas dez vezes em que essas duas equipes se enfrentaram, o Vasco tinha vencido sete e empatado três. O Fluminense não vencia desde 2012. Então, o Fluminense sabia que para conseguir quebrar tudo isso nesse jogo de hoje, ia precisar, ao menos, igualar a determinação, a garra que esse time do Vasco vinha mostrando nos últimos jogos. E o Fluminense fez isso. Jogou com a mesma vontade, com a mesma aplicação, com a mesma entrega, e mostrou um diferencial, que foi a estratégia. A estratégia montada pelo técnico Eduardo Batista funcionou melhor do que a estratégia do Vasco montada pelo Jorginho. O Eduardo Batista, primeiro, tirou o Ayrton Silva da lateral direita e o colocou na lateral esquerda, inibindo as jogadas, uma das jogadas mais fortes do Vasco, que são as subidas do Madson ali por aquele setor. O Madson hoje praticamente não atacou. Fez o mesmo do lado esquerdo da defesa do Vasco, colocando o Osvaldo em cima do Júlio César. E reforçou a frente da zaga com a presença do Pierre ao lado do Cícero. O Fluminense tinha um meio campo congestionado, não dava opção de jogada pelas laterais. O Vasco teve muita dificuldade para chegar até a área adversária, mas o Fluminense também criava pouco. A verdade é que no primeiro tempo, embora os dois times tenham buscado muito o ataque, foram poucas as oportunidades de gol. E parecia que o primeiro tempo já estava caminhando para o 0x0, quando o Gustavo Scarpa recebeu uma bola do Cícero, saiu num contra-ataque, percebeu o deslocamento do Osvaldo da direita para o meio, fez um lançamento precioso para o Osvaldo, que dominou, chutou em cima do Júlio César no rebote. O Gerson fez 1x0 para o Fluminense, com essa vantagem que o time tricolor foi para o intervalo. Pois bem, o Jorginho começou a botar o Vasco para o ataque, sabia que ia precisar correr todos os riscos, botou o Rafael Silva e o Riasco no intervalo, tirando os dois atacantes, o Jorge Henrique e o Leandrão. Só que o Vasco não conseguia ameaçar o time do Fluminense. Tinha mais posse de bola, o Fluminense recuando, esperando a chance do contra-ataque. Gustavo Scarpa de cabeça quase fez o segundo gol num cruzamento da direita do Vinícius. A bola passou por cima do travessão e o Vasco só foi ameaçar num chute do Nemé, já na metade do segundo tempo, que o Elton Silva salvou sobre a linha do gol. E aí o Vasco se animou, foi para cima, o Éder Luiz entrou no lugar do Júlio dos Santos, o time se expôs aos contra-ataques, os contra-ataques do Fluminense eram sempre muito perigosos, mas o Vasco estava em cima, buscando ao menos o gol de empate. E esse gol não saiu. No finalzinho, o Elton Silva ainda teve a chance do segundo gol, num lance em que o Martins Silva tinha ido para a área para tentar a cabeçada num escanteio. O Fluminense saiu no contra-ataque e o Elton Silva chutou por cima do travessão, isso com 50 minutos. E só aí o árbitro Luiz Flávio Oliveira, que teve uma ótima atuação também, encerrou o jogo e o Fluminense saiu de campo com os três pontos, eliminando praticamente, afastando praticamente qualquer risco de rebaixamento. Já o Vasco fica ainda numa situação desesperadora. Está a cinco pontos do Havaí, que nesse momento é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e agora tem cinco rodadas apenas para tentar tirar essa diferença, tendo ainda adversários como Palmeiras, Santos e Corinthians para enfrentar. O Vasco tem agora três adversários fora de casa. O Palmeiras, o Joinville e o Coritiba. E no Rio, Santos e Corinthians. É muito complicada a vida do Vasco, Eduardo. Tentar ganhar do Palmeiras lá para recuperar o prejuízo de hoje. Aqui vamos acompanhar pela CBN a sequência do Brasileirão, como fica o Vasco, como fica o Fluminense. Um abraço e até a próxima.